A CIDADE NO BRASIL E me fazem sonhar, imaginar você aqui Preciso de você, só pra me guiar Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação num só coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação num só coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Eu não vou mudar mais de opinião